É um registro que eu considero importante em função de um discurso que foi proferido aqui há pouco, até lamento aqui, mas está aqui o senador Humberto Costa, que há pouco tempo veio aqui ao plenário, e falou a respeito de uma ação que ele impertrou, que é legítimo, é constitucional, junto à Procuradoria-Geral da República Eleitoral, propondo que o Partido Liberal seja investigado e eventualmente tenha o seu registro cassado por supostas violações que teriam sido cometidas contra o Estado de Direito. Eu fiz questão de dar essa palavra hoje para que não fique um tema frio para o dia seguinte e pedir a compreensão dos colegas, inclusive está aqui na presença do próprio senador, para dizer que nós estamos muito preocupados com a escalada autoritária de um partido que tem se notabilizado pela dificuldade de conviver com as opiniões contrárias. É impressionante que nós estejamos já há um ano e dois meses do final da eleição passada e a palavra mais ouvida, mais comentada, é Bolsonaro. Não é por acaso que nós estamos assistindo uma espécie de desespero, de dificuldade de conviver com a notoriedade positiva, com a bela receptividade que o presidente Bolsonaro tem pelos lugares em que ele transita. Existe, senhor presidente, quatro motivos para se pedir o cancelamento de um partido político. Nenhum deles diz respeito ao temor que um adversário porventura tenha de ser suplantado na eleição. O primeiro é ter recebido ou estar recebendo o recurso financeiro de procedência estrangeira. Sobre esse fato, está fartamente noticiado que o Partido dos Trabalhadores já teve acusações a respeito desse tema, não o PL. Está subordinado a identidade aos governos estrangeiros. Sobre esse item, a própria criação do Furo do São Paulo, em 1990, o chamamento e articulação de Lula e do então presidente Fidel Castro, de Cuba, mostra claramente que há uma articulação internacional para subjugar os interesses do Brasil aos interesses de uma pretensa esquerda internacional. Então, se há algum motivo de cassação de registro eleitoral, que eu aqui quero dizer que repudio, porque as opiniões naturalmente têm que ser colocadas e a divergência tem que acontecer no foro, no local onde se discute a política, que é justamente o Legislativo, as praças públicas e a Constituição assegura o direito de reunião, quem pode ter algum problema é o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, eu quero lamentar esse tipo de situação, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil onde há necessidade de pacificação, de temperança, de se entender e se conviver com as opiniões contrárias. Quero dizer que, recentemente, há muito pouco tempo, nós ouvimos aqui um discurso de que a lei e o Estado de Direito estavam sendo ultrapassados porque as investigações em cursos na Operação Lava Jato, que, aliás, me permita, senhor, 83 colaborações premiadas, 43 acordos de leniência, 25 bilhões de reais devolvidos. Depois de cinco anos, a Justiça entendeu, depois de três instâncias, que havia incompetência do magistrado. Em seguida, houve a suspeição, praticamente colocando por terra uma operação que galvanizou o nosso país. E hoje, nós estamos vendo que o Estado de Direito vem sendo ultrapassado e a democracia vem sendo golpeada, pasmem, senhores, em nome da democracia. Nós estamos abrindo mão do princípio do juiz natural, da imparcialidade, do devido processo legal, do fato de que, no caso específico, quem preside o inquérito é a pretensa vítima. Então, nós precisamos ter cuidado com uma palavra chamada hipocrisia. Mais do que nunca, senhor presidente, é necessário termos o viés e o espírito democrático pelo bem do Brasil. Recentemente, nós assistimos aqui gritos de guerra, sem anistia. Sem anistia, senhor presidente. Veja, vossa excelência, que os principais líderes da esquerda foram anistiados. E não foram porque estavam depredando prédio público e que foram condenados. Foi porque pegaram em armas. E não foi para fazer a democracia no Brasil, não. Foi para estabelecer a ditadura do proletariado. Para estabelecer uma ditadura no Brasil. E o país foi pacificado. E o país teve a tolerância e a condição e a maturidade de virar a página. E aqueles que foram retirados da vida pública voltaram a ela. E muitos deles se elegeram em cargos públicos relevantes. Porque ninguém deve temer a oposição, o contraditório, a discussão. E nem deve-se buscar meios totalitários e fascistas. Aí sim, de tentar suprimir, inibir, calar e colocar a oposição numa situação de não poder falar e expressar o sentimento da maioria da população brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.